Num campo de lavoura cultivado, num monte sonhador, no verde pinho. Num rio de água doce, o mar saudado, em tudo canta a voz do nosso brilho. Num vinho a poesia é como um segredo, antiga de fonte que rasga o ronchedo. Trimbosto de vinho é doce e é novo, um canto do vinho é alma do povo. Num campo de lavoura cultivado, num monte sonhador, no verde pinho. Num rio de água doce, o mar saudado, em tudo canta a voz do nosso brilho. Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.